Olá meus queridos irmãos, estamos aqui para um vídeo prometido que é sobre a descendência de Jacó e nós vamos falar hoje sobre o primeiro filho de Jacó com Lia, chamado Rubens. Quem foi Rubens? Por que Rubens perde a sua primogenitura? O que Rubens representa para nós hoje? Vamos ver então nesse vídeo a vida de Rubens. E um lembretinho para você, você que é novo, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. E vamos continuar assistindo a vida de Rubens aqui conosco. A Bíblia vai nos dizer que Deus olhou para Lia, a mulher aborrecida, e abriu-lhe a madre e ela teve um filho, o primeiro filho, o primogênito. E quando ela tem aquele filho, ela dá um nome, porque Deus ouviu as minhas aflições, então o nome de Rubens é Veja o filho. O nome de Rubens já vem carregado de um significado, porque era a disputa da sua mãe com a sua tia pelo amor do seu pai. Então o seu nome já diz, veja, eu tenho um filho, Deus ouviu a minha aflição. E nesse ambiente nasce Rubem. Então quando Rubens nasce, para Léia, o Lia, para Raquel e para Jacó, aquele menino representava o dono do direito de primogenitura, aquele que ia reger a família, que ia ser o governador, que ia ser o sacerdote e que ia ter a poção dobrada no meio dos seus irmãos. Mas não é isso que vai acontecer com Rubens, como veremos à frente. Em uma certa feita, nós vamos ver Rubens vindo do campo, trazendo para sua mãe mandrágoras. E a sua tia, a Raquel, pede aquelas mandrágoras para ela. Mas Lia diz, já não chega a tomar o marido? Quer tomar também o que traz o meu filho? E elas fizeram um acordo e ali, Jacó teve o direito de passar a noite com Lia pelas mandrágoras de Rubens. E Rubens, de uma certa forma, abençoou a sua mãe naquele dia, porque ela teve mais um filho. Mais tarde, a Bíblia vai nos mostrar Rubens envolvido em uma outra situação, agora com José e seus outros irmãos, que tentam tirar a vida, derramar o sangue de José. Mas Rubens pede, mandando colocá-lo no poço, imaginando, mais tarde, tirarei dali. Então Rubens se afasta e os irmãos vendem José. Quando Rubens chega ali, José já foi vendido e Rubens não participou daquela situação. Mas o caráter de Rubens não para por aí, porque ele também vai estar lá no Egito quando encontrar com José, e vai ser ele que vai oferecer seus filhos pela vida, pelo bem-estar de Benjamin e de Jacó. Muitas coisas boas nós podemos aprender com Rubens, com seu comportamento. Mas a decadência de Rubens está registrada em Gênesis 35, 22, Quando Raquel morre e ele se deita com a concubina do seu pai, a Bila, e Jacó fica sabendo. Bila é a serva da sua tia Raquel e mãe dos seus meus irmãos, Dan e Naftalem. E a consequência desse ato insano de Rubens lhe custou o direito de primogenitura. Lá em 1 Cronicas 5 vai estar relatado que, apesar de ser o filho mais velho, ele perde o direito de ser primogênito e não será mais contado. E esse direito passará aos filhos de José. E assim como seu tio Isaú perdeu a primogenitura, Rubens seguiu o mesmo passo e perdeu também a sua primogenitura. No livro de números vai registrar a tribo de Rubens como uma tribo numerosa e uma tribo preparada para a guerra. Nós vamos encontrar quando os espias vão vigiar, vão olhar a terra. Lá estava um representante da tribo de Rubens chamado Samua. Também vamos encontrar um ato desagradável na tribo de Rubens. Quando Datã e Abirão, que são da tribo de Rubens, se revolta contra Moisés e Arão, questionando a sua liderança. E eles não vão ter um fim agradável, porque eles serão destruídos. Já na divisão das tribos, a tribo de Rubens fica com o lado oriente do Jordão por causa da pastagem. Eles se tornaram homens que pastoreavam ovelhas. Então, nada melhor do que grandes pastos. Mas quando Jacó está perto da morte, ele chama os seus filhos para abençoar. E essa bênção nós não podemos esquecer que é uma bênção profética. Há certas traduções que diz que é uma bênção futura, é uma bênção para o fim dos tempos. Enfim, é uma bênção que nós não podemos esquecer. E ele diz assim para Rubens. Rubens, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio do meu vigor, mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, em constante. Coma água, mas não serás mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai. Então, o contaminaste, subiste à minha cama. Rubens, o filho que foi visto, com aquela aparência, que era visto como primogênito, aquele que ia ter a força, o poder, que tinha a capacidade de reinar, de liderar sobre os seus irmãos, por esse ato insensato, ele acaba de perder. Rubens, quando nasceu, era, veja o filho, aquele que veio para Lia com a esperança de transformar sua vida, em que o seu amado Jacó pudesse ter agora olhos para ela, Rubens não cumpriu aquilo que Lia esperava. Rubens foi, como profetizado por Jacó, inconstante como as águas. Assim como as águas vai tomando forma da onde ela encontra-se, do recipiente conquistar, assim foi Rubens pela vida. A promessa da força, a promessa da liderança, de ser um chefe tribal, foi totalmente jogado por terra. Em alguns momentos, ele agia, sim, como um chefe tribal, quando ele impediu José de ser morto pelos seus irmãos. Mas, em contrapartida, ele foi deitar-se com a serva da sua tia, a concubina do seu pai, jogando a sua liderança, a sua esperança, por terra. Tudo aquilo que foi esperado na pessoa de Rubens, ele jogou por terra com esse ato insano. Mas, nós vamos ver que, na divisão, muito depois das tribos, das dez tribos, Rubens, a tribo de Rubens, será uma que será espalhada por terra distantes. A Bíblia, ela guarda grandes mensagens para o fim dos tempos. E nós sabemos que essas tribos, elas não estão perdidas. As tribos serão restauradas. E lá em Apocalipse, nós vamos ver a restauração dos filhos de Jacó. E no finalzinho, nós vamos encontrar uma nova Jerusalém. Nós vamos ver a Jerusalém que desce do alto para nós. E nessa nova Jerusalém, nós vamos encontrar uma porta. E uma dessas portas tem o seu nome escrito Rubens. A restauração estará lá. Uma porta que está escrito Rubens. E para entrarmos por essa porta, teremos que passar por Rubens. Então, Rubens está registrado. O seu nome estará para sempre, nas doze tribos. Mesmo com a sua inconstância, mesmo perdendo o direito de primogenitura, o seu direito está assegurado em uma das portas. E nós só podemos entrar pela porta que está do lado de Rubens, passando por esse filho de Jacó. Que possamos ficar com essa mensagem. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Então, nós vamos ver.